Esse filme baseado numa história real segue uma mãe e seus três filhos e também a mãe dessa mãe que são atormentados por uma entidade demoníaca depois que eles se mudam pra uma nova casa e essa é a premissa base de 80% dos filmes aí de terror que tem possessão envolvida, então nada de muito novo. Só que o filme tenta se escorar muito na história real, trazer ali uma abordagem sobre trauma e também sobre abuso doméstico mas no final das contas eles meio que trazem essa abordagem de uma maneira horrível e também eles abordam tudo isso com uma vibe muito sobrenatural ali pro terceiro ato e involuntariamente tudo que a gente tá vendo acaba se tornando uma grande paródia porque, ai, não dá pra levar a sério. A Libertação é o nome desse filme que a gente vai falar hoje que acabou de chegar na Netflix e nesse vídeo de hoje eu quero conversar sobre A Pataquada que é o filme sem spoilers no começo e depois no final eu quero conversar sobre a história real versus o final do próprio filme sobre o desenrolar ali dos acontecimentos então tem bastante coisa pra gente conversar aqui nesse vídeo de hoje mas antes já deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filme e me conta lá embaixo se vocês pretendem assistir ou se vocês já assistiram me conta o que vocês acharam que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. A Libertação segue a história da Ebony uma mãe que afirma que a casa dela indiana tá sendo atormentada por demônios e isso afeta muito ela e os filhos a trama se desenrola em torno disso enquanto ela busca especialistas pra entender o que tá acontecendo também a gente vê uma assistente social e entrando nessa história porque a assistente social tá achando que ela tá batendo nos filhos e eu acho que ela tava mesmo e aí ela encobriu tudo isso falando desses demônios como é que isso é pra julgar e assim, apesar dos temas interessantes que o filme traz ele exagera em todos os aspectos possíveis e ele traz o lado dramático muito tendencioso assim como ele traz um lado sobrenatural galho-fento que lembra até filme B dos anos 80 e antes de eu começar a falar sobre os pontos negativos desse filme vamos começar falando dos pontos positivos, né? o elenco, por exemplo, tem nomes de peso como a Andrea Day e também a Glenn Close e elas se esforçam muito pra entregar uma performance digna pras personagens mas assim, o material base não ajuda muito a cinematografia do filme também merece um ponto de destaque a gente tem umas cenas bem compostas que criam uma atmosfera de suspense interessante pra alguns momentos ali e pra algumas situações mas assim, tudo é limitado aqui no filme então quando você acha que o filme vai ficar bom ele fala opa, calma aí, não, não vou ficar bom não porque ele se perde completamente no que ele tava querendo fazer e na hora de misturar o drama familiar com o terror sobrenatural as coisas desandam totalmente as cenas da libertação que são basicamente um exorcismo aqui do filme que deveriam ser tensas e assustadoras elas acabam parecendo algumas sketches ali do Saturday Night Live mal roteirizadas ainda porque a gente não dá pra levar a sério o roteiro aqui do filme é cheio de clichês os diálogos são artificiais e tudo isso torna muito difícil a gente acompanhar essa história além disso, a estética beira o ridículo porque eles saem muito da realidade e eles estão ali mais tendenciosos pra algo ficcional do que pra algo real entretanto, eu preciso destacar que as protagonistas no caso, a personagem da Ebony interpretada pela Andrea Day ela é retratada como uma mãe problemática, agressiva e de início até pensei que ela seria ali uma personagem que traria uma metáfora sobre agressividade sobre esses problemas domésticos que a mãe pode enfrentar com os filhos mas quanto mais a trama avançava, mais o roteiro me mostrava que não existia aprofundidade nessa história pra gente entender a cabeça dessa mulher tudo que ela fazia era algo impossível num nível que a gente odiava ela e a gente não queria nem entender o porquê tá rolando o que tá rolando na vida dela já a Glenn Close é um caso muito aparte aqui no filme porque eu imagino que ela deve ter se divertido muito interpretando essa personagem até porque o roteiro não exige muito dela então essa querida deve ter sido colocada nas situações mais absurdas possíveis deve ter recebido os diálogos mais insustos possíveis que não faziam jus ao talento dela e parecia na verdade que o filme só tinha contratado ela pra ser o nome de peso e não queriam usar o potencial que ela tinha ali então acabou que eu acho que ela se divertiu mas ela também não teve um peso nessa história até o menino de Stranger Things, aquele Caleb, tá aqui no filme e gente, se ele tem uma página de roteiro é muito que ele quase nem faz diferença se você pisca, você perde as cenas que ele tem aí no filme e por falar em piscar e perder alguma coisa, gente o ritmo desse filme é horrível ele tenta criar uma tensão nas cenas de terror ali principalmente porque ele vai tentando cozinhar, né o terror sobrenatural até chegar no último ato e ele cravar mesmo que o filme tem o terror sobrenatural porque até então antes parecia algo esquisito mas poderia ser algo mais psicológico os personagens estão enfrentando muita pressão então a gente poderia ter essa abordagem só que no final mesmo eles meio que desandam tudo e jogam lá aquela vibe sobrenatural e falam foda-se a sensação que eu tive é que o filme não sabia o que ele queria ser ele não queria ser um drama sério sobre traumas familiares ele também não queria ser um filme sobre abuso doméstico e ele também não queria ser um filme de terror sobrenatural ele queria ser tudo isso e mais um pouco e essa indecisão refletiu muito no ritmo irregular da história deixando aquele gosto ruim na boca quando a gente termina então a grande falha de A Libertação é ele ser exagerado a abordagem do filme beira o absurdo e não é uma abordagem divertida, sabe? poderia ser um filme onde o drama se sobressaísse a gente vê-se ali uma mãe lutando contra os seus traumas e lutando contra o que tava dentro da sua casa que poderia ser uma metáfora, mas uma metáfora um pouco mais levinha se colocasse um terror sobrenatural um pouco mais leviano funcionaria melhor, sabe? porque o terror que eles colocam aqui se torna uma comédia involuntária cheia de momentos ridículos e sobrenaturais e o que mais me deixa chateado é que os momentos sobrenaturales colocados no filme são colocados no caso oficial eles estão nos documentos oficiais do caso porque falaram sobre muitas coisas que aconteceram aí sobrenaturais e adaptaram no filme só que a adaptação do filme, gente, foi exagerada não é errado você colocar uma vibezinha sobrenatural o errado é você exagerar da forma que o filme exagerou a gente fala um pouco mais sobre isso lá na parte com spoilers porque vai ter spoilers, então eu prefiro não falar nessa parte aqui do vídeo porém assim, só pra concluir essa parte A Libertação é aquele filme que tentou fazer muito e acabou não fazendo nada se você tá procurando um filme Guilty Pleasure pra Seth Chan no final de semana à noite talvez esse filme vai te agradar e ainda mais se você embarcar na loucura que o filme tá te propondo mas se você quiser algo mais sério, mais bem feito não é aquele filme perfeito, sabe? ele tem muitos erros e você vai notar o que aconteceu a não ser que você seja aquele consumidor médio que só quer dar play ali, não liga pra muita coisa só quer se divertir instantaneamente talvez esse seja o filme pra você mas enfim, era isso que eu tinha pra falar sem spoilers me conta aí nos comentários se pretendia assistir se assistiram até esse ponto do vídeo coloca uma cruz nos comentários pra saber o que você viu até esse momento deixa o like aí, é muito importante se inscreve aqui pra mais conteúdo de história de filmes e a partir de agora falaremos com spoilers então se você não assistiu já fica avisado então tá, na trama do filme nós conhecemos a Ebony e seus três filhos que acabam de se mudar pra uma nova casa e ao decorrer da história ele descobre que já ocorreu algumas mortes nessa casa e os espíritos demoníacos ainda vivem lá no porão e o proprietário da casa na vida real diz que nunca rolou nada que eles exageraram demais que os proprietários anteriores não acondicionaram nada igual o filme elabora aqui que ai, morreu uma família inteira ele falou que nada disso aconteceu mas, novamente eu digo quem sou eu pra julgar, né? quem sou eu? e antes que os horrores aí dessa casa sejam desmascarados pelos protagonistas as maiores batalhas que a gente vê no primeiro ato do filme são os surtos da Ebony que realmente se separou do marido ali e tá com os filhos tá vivendo também com a mãe que tem câncer, a Alberta mas o relacionamento dessas duas acaba sendo bem tenso e a Ebony, além de ser temperamental e a gente vê ela batendo nos filhos ali em alguns impulsos ela também tá lutando contra o seu vício em álcool e tá lutando contra uma assistente social que é a Cynthia e vê o quanto ela é agressiva com os filhos e quer tirar essas crianças dela, né? e eu estava sempre do lado da Cynthia falando olha, essa mulher é uma machuca os filhos e culpa o demônio o demônio não é que tá machucando os filhos, não ai, porque não sou eu é você, minha filha é você mas ao mesmo tempo que a gente vê que a Ebony é uma mãe agressiva a gente também vê que ela é uma mãe solteira que tá tentando sustentar seus filhos sozinha e também tentando pagar os tratamentos de câncer ali da mãe e tudo isso faz ela lutar contra os seus próprios demônios e ela tenta ao máximo não criar os filhos dela no mesmo ambiente que a mãe dela criou então ela já teve problemas no passado a gente vê como isso reflete muito nela então ela tá tentando ser uma mãe melhor pros filhos porém a gente percebe que ela não tá conseguindo muito mas ela tá tentando e a Ebony na vida real chama Letoia e a história dela foi toda desenrolada ali em 2011 e as duas histórias do filme e da vida real são vagamente parecidas, né? tem muita diferença não vou desenrolar todas elas, vou trazer algumas coisas parecidas e uma das coisas que é parecida na vida real e no filme é a trama ali envolvendo o filho mais novo da Ebony, o Andrew que foi atraído pro porão que tava infestado de moscas onde ele disse que conheceu o amigo imaginário Trey que morava lá também é muito baseado na vida real a relação que a Letoia tinha com a mãe dela que no caso a Ebony e a Alberta tem que é aquela relação difícil de mãe e filha, né? que a gente vê que a Ebony sofreu abuso quando ela era criança mas ao mesmo tempo ela quer cuidar da mãe dela então ela arca com os custos financeiros da quimioterapia da mãe e a trama do filme aborda muito sobre abuso doméstico por isso que eu falei mesmo um pouco antes aí no vídeo que eu achei que tudo isso seria uma metáfora, né? tudo que a gente tá vendo no filme seria uma metáfora que não teria a trama sobrenatural que teve porém as coisas do filme começam a desondar muito na minha visão quando essa vibe sobrenatural entra em cena e o primeiro grande momento aqui sobrenatural é quando a Ebony e a Alberta entram no banheiro e vem o filho mais velho ali, o Nate, aparentemente possuído tentando afogar o Andrew na banheira, que é o filho mais novo e os dois ali parecem que estão com algo maligno no corpo, né? e parece que a família inteira tá sendo controlada por esse algo maligno à medida que a gente vai acompanhando a história e a Alberta, que é religiosa, vai até a igreja pra tentar encontrar um padre que faça um exorcismo na família dela pra libertar eles dos demônios e enquanto isso a Ebony encontra a Bernice, uma reverenda que tem o histórico de lidar com assobrações em casas e ela já ajudou a família anterior que tava ali, né? ela tentou ajudar, na verdade, mas eles acabaram morrendo por causa do demônio que vivia lá e na história real, né, da vida real a Letoia encontra um homem, não uma mulher igual a gente vê aqui no filme e outra diferença da história real pro filme é que a mãe da Letoia, na vida real, é negra e aqui no filme colocaram a Glenn Close, que é branca pra interpretar o diretor disse que queria trazer aquela mistura então ele queria colocar uma mulher branca pra mostrar como uma mulher negra se estende tendo uma mulher branca, algo assim e nesse ponto da história que a família já sabia que tinha algum demônio na casa o Andrew, a Shanti e o Nate já tinham sido afetados por alguma coisa que esse demônio tava fazendo a gente vê ali a Shanti meio que menstruando na aula de música dela o Nate fica todo estranho na sala de aula o Andrew joga cocô na cara da professora ai gente, eu rachei de rir eu tô falando, gente esse filme aí me fez rir muito porque as coisas são tão exageradas no nível, a cena do cocô eu li a história real e não vi nada sobre a cena do cocô então assim, quem que foi a pessoa que escreveu isso? ou existiu e sei lá, né vai que o caso que eu li na internet não tinha esse momento do cocô omitiram o momento do cocô mas por que o momento do cocô? por que? e acaba que a Alberta tenta enfrentar o Trey que é o espírito que tá dominando a família ele tem toda uma backstory ridícula sobre ele ser uma entidade sobrenatural que fica ali forte quando a vítima tá desamparada tanto que ele fez a outra família anterior se auto destruir a gente vê ele se matando ali naquele flashback e nesse momento também do filme a gente vê o espírito do Trey usando o Andrew pra matar a avó dele e a gente vê a Glenn Close e a Lydia Rasta nesse momento da história mas a gente nem vê na verdade a cena a gente só vê ela jogada no chão acho que ela não tava afim de gravar essa cena ah, não tô afim e passou pra frente porque a gente vê a Ebony chegando em casa e já vê a mãe dela morta no chão com as marcas vermelhas em volta do pescoço e o Andrew acaba sendo o culpado disso, né? porque ele não expressa a reação quando vê a vó morta é... umas telas se passam e depois o Andrew é levado pro hospital pra observação ele é visitado pela Cynthia assistente social que vê ele convulsionando e espumando pela boca e ela fica preocupada, né? tipo assim o que tá rolando com esse menino? e quando ela vê ele escalando pela parede ali aí sim ela constata que tem algo de errado com a família que não é a mãe que tá meio que batendo neles assim eu achei isso exagerado demais, sabe? tipo mas novamente quem sou eu pra falar o que é exagerado ou não numa história real, né? porque é óbvio que o filme exagera as coisas o filme aumenta as coisas mas por incrível que pareça a família relatou muitas coisas sobrenaturas que acontecem no filme nos documentos oficiais desse caso não tô brincando eles relataram vários acontecimentos sobrenaturais incluindo crianças sendo arremessadas contra a parede pessoas levitando em pleno ar a mãe e a avó também afirmaram ter visto os olhos das crianças se virando e o sorriso demoníaco no rosto deles e assistente social e uma enfermeira falaram que o filho mais novo da Letóia caminhou pela parede de costas lá no hospital então eles realmente falaram isso pra polícia? como assim? vocês acreditam em sobrenatural? põe nos comentários porque, gente como assim? e a assistente social percebe que agora o abuso, né? que ela tava achando que era da mãe não é da mãe na verdade é de algo sobrenatural e o médico aqui do filme tenta meio que minimizar tudo isso que tá acontecendo e fala, não, essa situação é comum não tem nada fora do normal e eu dei uma leve risada nessa parte porque o médico tava super good vibes super de boas ali ah, não, gente, relaxa subi pelas paredes é nada foi uma comédia total, gente esse filme, na verdade, me fez rir bastante parece até filme feito pelo Tyler Perry de tão ruim que é a Ebony então sequestra o Ender do hospital depois disso acontecer e ela se junta ali com a Bernice pra expulsar o mal da família com a libertação que é aquele ritual semelhante ao exorcismo e quando o Ender tá preso ele se transforma na Alberta sim, a Glenn Close volta dos mortos agora ela tá possuída tá falando eu sinto o cheiro da sua buceta suja gente, eu acho que esse foi o ponto mais baixo da carreira da Glenn Close mas eu também acho que foi o ponto que ela mais divertiu porque, pelo amor de Deus imagina falar essa frase num filme enquanto você tá possuída com lente preta no olho deve ser tudo deve ser incrível e aí a gente percebe que a libertação não funciona como a Bernice esperava o Ender continua possuído joga ela ali contra a parede e depois ele faz ela flutuar então ela acaba morrendo porque ele tá ali usando seus poderes e a gente também vê entrelaçado com essa morte dela os filhos da Ebony sendo ali meio que controlado sangrando um ficou torcendo nossa, várias coisas acontecem ao mesmo tempo e na minha visão isso foi um show de horrores exagerado mas é, não tinha o que eu fazer né eu só tava aceitando o que eu tava vendo e antes da Bernice morrer ela falou pra Ebony minha filha você tem que parar de ser assim você tem que acreditar você tem que usar essa água benta você tem que fazer isso, fazer aquilo acredita em você? porque só assim você consegue expulsar o demônio e ela morre e quando a Ebony vai terminar a libertação lá no porão ela é confrontada pelo Ender que tá com o espírito dentro do corpo dele mas a Ebony tenta ali meio que afastar o espírito joga a água benta nele faz toda aquela vibe de ritual e a gente vê ali a versão demoníaca da Ebony aparecendo então ela tá lutando contra si mesma aí eu fiquei pensando olha aí ó analogia a gente tá vendo que basicamente a história queria apresentar pra gente que ela mesma tava causando mal pra família dela e ela mesma não via isso então ela tá lutando contra seu lado mal contra si mesma ó ó ó ó ó ó ó só que o filme faz isso de uma forma tão exagerada daí a gente vê o demônio pressionando o pé contra o pescoço da Ebony e ela acaba sendo transportada pra um vazio onde ela relembra das memórias felizes que ela teve com o filho ela então volta a realidade quando ouve a voz da mãe dizendo eu sei que você não quer falar comigo mas você pode falar com Deus e eu ri muito dessa cena porque parecia filme cristão nesse momento parecia aqueles filmes sei lá, feito pela universal gente, gente ai meu Deus do céu e acaba que esse momento dá pra Ebony a força que ela precisava pra confrontar o demônio que tava possuindo o filho dela ela reprende esse demônio fala em várias línguas arremessa ali versículos da bíblia nele e fala oh meu Deus vai, saia do meu filho saia do meu filho no nome do Senhor e isso faz com que o demônio explodem chamas e quando a Ebony acorda ela e o Ander estão bem ali no chão retornaram pro seu estado normal e agora eles estão felizes para sempre ou quase isso já que na vida real a gente sabe que as coisas não aconteceram da maneira que aconteceram no filme né as coisas foram um pouco mais soft não teve essas mortes que rolou aqui no filme e na vida real a gente vê que um padre foi chamado pra fazer o exorcismo na Letóia e também na família o primeiro exorcismo foi feito em latim os próximos foram feitos na língua normal e a diocese da cidade de Indiana ali deu a permissão pra esse padre continuar fazendo o ritual até que o mal se afastasse da família a polícia também foi chamada pra investigar a casa onde a Letóia vivia pra saber se tinha ou não essa vibe sobrenatural e assim os policiais registraram anomalias de temperaturas estranhas em alguns pontos da casa e vozes estranhas também em outros pontos da casa e tá assim meu Deus até os policiais colaboraram com essa loucura sobrenatural que eu particularmente não acredito tanto mas se os próprios policiais disseram que se sentiram desconfortáveis e também meio assustados com a vibe da casa o que eu posso dizer né, o que eu posso dizer e eventualmente a Letóia e a família dela deixaram a casa ali onde eles estavam vivendo foram morar em outro lugar o caso ganhou atenção nacional um investigador paranormal comprou a casa em 2016 gravou um vídeo lá e depois destruiu ela já que ele afirmou que tudo que a Letóia falou ali sobre a casa era real não era enganação e a casa era perigosa então ela precisava ser destruída e até hoje falam que na aquela região onde a casa ficava acontece coisas estranhas e assim outras pessoas investigaram todo esse caso da Letóia e identificaram que não tem provas concretas que falem que foi uma coisa paranormal que aconteceu na vida dela mas pode ser algo psicológico e social que aconteceu e na verdade ela criou essa vibe paranormal pra encobrir o que já tinha acontecido médicos e psicólogos também analisaram o caso e falaram que era algo mais humano do que anormal, paranormal mas o mistério continuou no ar até hoje e muitas pessoas acreditam, outras não e eu quero saber de vocês, vocês acreditam ou não? eu sou uma escética dificilmente eu acredito em coisas paranormais mas eu estou aberto sempre a novas coisas né venham, venham espíritos me mostrem não, mentira 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 eu prefiro não chamar mas uma coisa é certa aqui né, a gente precisa concordar o filme manipulou muito na verdade né eles exageraram muito na verdade, dramatizaram muito na verdade é isso é isso tem coisas reais no filme, tem coisas que não são reais eu quero saber de vocês vocês gostaram do filme? gostaram da vibe paranormal? preferiam só drama? coloca tudo nos comentários se acharam até esse ponto do vídeo coloca um demoninho lá pra saber que vocês viram até esse ponto clica no coração, me segue com mais conteúdos eu fico por aqui grande beijo e tchau gente e aí e aí e aí